...pedidos de ocasião. Aquela galera que vê uma oportunidade, né? Pois bem, você vai acompanhar o que de fato aconteceu, tá? E entender o que acontece quando você sai aí de cabeça baixa. É o caso que a gente vai mostrar agora. Uma pessoa que estava em frente ao estabelecimento comercial, achava um canto seguro para mexer no aparelho telefônico, mas acabou sendo roubado por uma dupla de bicicleta. Bem comum, né gente? Infelizmente. Mas, é o Piscou perdeu. Tá na tela. Quem vê a tranquilidade da Avenida J no conjunto Beira Rio, nem imagina o perigo que eventualmente pode estar. Porque a tranquilidade, segundo o que nos foi informado, ela também serve de oportunidade para os bandidos. Nós estamos no meio da tarde, aqui na Avenida, um conjunto de casas boas, como a gente está podendo ver aí na imagem do Ramírez Oliveira, mas as pessoas reclamam que muitas vezes não podem sequer ficar na frente de casa. Foi o que aconteceu com algumas pessoas que estavam na frente desta academia, que é um estabelecimento onde funciona uma academia. E essa câmera de segurança, que a gente está mostrando para vocês agora, foi a que flagrou, né? O momento em que as pessoas que aqui estavam foram assaltadas. No detalhe da imagem, é possível observar que algumas pessoas estavam aí na frente do local, né? Vocês estão vendo. Vão passar essas duas mulheres aí com o guarda-chuva. E logo em seguida, a gente tem duas pessoas que aparecem de bicicleta. São esses os dois assaltantes. Veja que a ação é muito rápida. Um dos homens estica a mão e puxa aí o aparelho telefônico das pessoas que estão na calçada. Olha aí, a gente está mostrando para vocês novamente a situação, né? Os dois de bicicleta. É uma ação de uma rapidez muito grande. E aí, a gente só dando aí uma parada na imagem, consegue identificar essas duas pessoas. Em uma dessas imagens, inclusive parada, é possível ver que um deles está armado. A gente vê claramente que ele está armado. A imagem é nítida, tanto de um quanto do outro. As informações que nós temos é que essa dupla de bicicleta tem agido com muita frequência aqui nesse trecho do bairro. sempre se aproveitando de horários ou de começo de manhã ou de final de tarde. Nesse caso aí, a gente já estava passando das 17 horas quando esse grupo de pessoas foi abordado e uma delas acabou perdendo aí o aparelho telefônico, como a gente está vendo. Como é final de semana, o estabelecimento está fechado, não tem movimento nenhum. Mas a informação que nós temos é que eles andam sempre na busca dos alvos mais fáceis. E nesse dia, eram as pessoas que estavam na frente da academia e aí, com o aparelho telefônico na mão, foi só mostrar a arma para fazer medo e puxar o aparelho e simplesmente seguir embora. É Manuela Braga para o Cidade 190. Cenas de um dia a dia normal na nossa capital, onde os bandidos atacam assim. em pena.